Música Ela nasce 18 de julho de 1967, cantante, arreglista, compositor, producer, um músico completo, ah, eu não sabia papia, com o Robert Sánchez, bom menino, dá-lhe clave, eu não sabia como diz isso aí. Ei, como é que você está? Eu tenho um problema com o meu ovo lá, amor, eu não sabia que eu vou trazer o brel nunca mesmo, de toda a tua óptica, eu não sabia. Porque eu acabo de fazer óptica antillana aqui, amor, para que é o seu serviço on, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Montura para o brel de solo de diferentes marcas, tudo isso aqui não é tanto blanco, isso é o que você tem que mudar de color de solo. Óptica antillana, da Caia Grande 21, serviço de todo tipo de brel para miraleu, lesa, bifocal e multifocal, e também especial para estirar a noite, montura para o brel de solo de diferentes marcas, tilens da stock e também de color, abri e já luna para a Ciappiane, 8 horas de Rousseau de Marita e 2 horas de Rousseau de Marita e 2 horas de Rousseau de tarde, e já sabra, segundo a Sprach. Llama-nos na 717 8825, WhatsApp 795 8825. Óptica antillana, serviço está on! Sim, a toca e canta com Giovanni Mercera. Cuida a sua saúde mental, sim, a toca um instrumento musical. Nós oferecemos lés de drum, quarta, guitarra, canto e piano. Sim, a toca a boca antiga preferida. Para mais informações, deixe-se um contato com o minuto 527 4513. Nós chegamos até cerca, bom, bom conhecimento musical. Sim, a toca e canta com Giovanni Mercera. Já razonalou, nós devemos apresentar um programa novo produzido na Corsau. Caminda, nós devemos conhecer o boneriano e seu descendente, Nã, Bibana Corsau. Nós orgulho, apresentar para Rignald Maduro. Há um dia mais conversando com outro boneriano, para não sair de mais informações com a sua vida, que está na boneira e com a sua vida, que está aqui na Corsau. Já razonalou, metade de 10 de anoche, Nos Orgulho na Nos TV, e canal netamente boneriano. Plataforma Franduleiro TV, um programa cargado, entrevista e farandula, com cobertura de turnos islam, presentar para Sadi Klaber. Tô, já domingo à noite, metade de 10, curva de chão, já web, 10 para 9, sem ter, aqui na Nos TV, o canal netamente boneriano. Plataforma Franduleiro TV, presentar para Sadi Klaber. Dames en heren, vanuit de schatkamer van de Bondigro, willen wij u van harte uitnodigen om weer naar duo.noti te kijken. Elke vrijdag, na Wega die nummer, om 20 over 8. Televidente na, até nossa trobe, turja vierna anoche, despeis de Wega die nummer, 20 para 8. Natuurlijk, alleen op Nos TV te zien. E canal netamente boneriano. Cast de Emoción Camina nos da creer espacio para crecemento mental emocional e assim na elevar o vida personal. Nota importaba raza ou sexo, Cast de Emoción Vitamina para mente, alma e espírito. No perder, Cast de Emoción. Turja luna noche, italia nueve, a ti, na Nos TV, e canal netamente boneriano. Ja pa mas kun aña, nos tabibando de un normal nobo. Flamingo TV nos TV den quadro pa iuda frena e pandemya aki, ta queda pone énfasis pa tur cidadano que da usa tapabocca den lugar na público e se piúran caminda no po mantene distancia social. E sa aki, mentras tanto, nos no llega e cantidad vacuna di 85% di nos poblexon. Pesei, vistivo tapabocca segun reglanan existente. E sa aki, tu mensaje di Flamingo TV y Nos TV. Herencia da historia, cultura e naturaleza. Nos grande inanta mina palabra pa contennos dinan vida. E bario na unan na alanta, skolpunan abai, trabocunan asi e hopimas. Ta importante pa nosa nos historia, pa sa que nos ta. Yuna nosa vinde. vacina sa, na onda nos mesebai. Herencia da dunabo e llave de pasado e a porta pa futuro. Ya ta mas con aña con nos ta vivando de un normal nobo. Tapabocca, disfecta man, tened distancia e mas importante vacunar. Tu reza aki pa ayuda frena e pandemia co mundo completo ta pasando den. Nos deseo ta pa buyback na un boneiro caminda nos por recebi visita a trobe de turista nan pa asina nos economia por drai a trobe. Pa nos por braza un ser querido e dunae ca gente humano. E mas importante ta, den compania de nos familia nan manera acostumbrada. Pesei, usa bota pa boca e vai vacunar. Es aki tu mensaje di Flamingo TV e NOS TV. Share nos website como ser nan queri den exterior e laganan tambe experiencia nos programación www.nostvbonera.com WACNOS TV Unna Kubota www.nostvonera.com www.nostvonera.com BOMINIDEN outro dale clave a Buenocchi na primer lugar da Anki Batasigi o canal netamente de Boneriano NOS TV NOS TV NOS TV NOS TV ON A Buenocchi nos tem outro artista con nos tem papi con ele un trayectório bastante largo tem upi cosas de conta nos caminos a Tira Luz libertista Boneriano A Buenocchi nos tem Robert Sánchez nota desconocida Robert Buenocchi Giovanni Buenocchi Danki pa invitación despej basta por adapta agenda na me ta de estudio en tu Kubo me ta dona e honor pa lo que kubo ta asi pa poner artista na NOS me ta llama Danki da me pa mi ta me porta ti e privilegio pa ta demo programa anto non se man papi rato si nos apreciar seguro bo visita Robert se vamos a artista nan nosta sigi artista mo sa pero no sa con e la cum sa ese top importante Robert from scratch contanos giovanni giovanni mito sali fue un familia di norsalinha un humilde de barrio di norsalinha mala mucha naturalmente que sali fue una familia musical mi tio non estaba cantante mi mama estaba gusta canta mi padrastro por cierto estaba un promotor que estaba gusta ayuda artista non forma banda fiesta su mariachi en fin no sali fue de cuna de música el barrio de norsalinha con un compieo fue mi chiquito mi estaba hasta gusta a mal antes de gente bota hay no chón de bota tiene mamá canta tío canta otro tío canta bota de fisco bota de momento bota tende diariamente entonces esta coge una rutina no asina madri en contacto a dí 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 hay madri no viste no holandés ma comisa canta macas den baño den curaja con algo de dí m can besa of wnda ten música na radio r3 wnda ten música wnda comisa canta wnda cante fue bo memoria en tono portano de tono que viesa ta canta e melodía mané que mese a anto a an e cosa comisa a y no 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 mese descubri johana ni a tabata cc anto me te korden na anja tabata riba o si minota kibukada en ochenta seis ongeveer tabata tin un promes festival hubenil con un gruppo di persona a organizzato para cantar cantar cantante na of para crear cantante hubenil ya etapa dat teatro oranje patore nesau teatro oranje tanta banda di club avanti edificio de decadencia enanta bat ti promes festival camina come partecipa anto e notaba salivo e pièce como canto notaba salivo de mo vocalista solista in mitra de miso anto tabata de vijfde clas but a lager school un jevrouw a descobri demi un cantante domina e boss e melodia notaba bene antoni eskibi un pieza riba un cover di co ma bai canta de teatro oranje junto con hopi much mas andota promes bia que cose so den abonero un festival di canto hubenil ando ma participa den jema sale den premio in ogana pero e curashi e forma como expressa e pieza ando me dacord de foi mi cabeza tabata llama boneriano nantiqui o forma como expressa mas sale den premio pero e non acaba me para presentar e habilidade e don eto un cos don min min no bay le se tem pi te could a gran lig y ador en an e costan po misa pero en an bai o samba y representar bonerio en an no no ds después de dos años de jete de augustus jes nueve jete nueve o Theatr Caribe. O Theatr Caribe é um edificio, com o Blocker. Tegenover, Banco Maduro, é um original. Então, não é um pouco, mas depois... O Theatr Caribe é um festival também, que teve um lugar para participar. Então, eles estavam falando algo sério. A nova geração, teve um companhia e cantante na Boneiro. Nosso trem, junto com o Sr. Rijanel Luke, que é o ex-police, tata de Rijana, e com o Sr. Abrahams, que estava a polícia e tráfico, e não era quase para cima do chinês, e não era o trem. Ok. E o Sr. Rijanel Luke, com o Sr. Rijanel Luke, com tanto Lenny. Nosso trem, até o piano. E o Sr. Rijanel, foi uma nota para mandar corçó, para a nova geração, com a tata de Arnel Salzbach, Papache Salzbach. E o Sr. Rijanel Luke, com a tata de Arrim Fazio e o Sr. Rijanel Luke. O nome é Jerusalém, não se chama, mas não se chama Palma. Uma peça de nome, porque a minha tata de nome, a minha tata de nome, a minha tata biológica de nome. Então, eu comecei com uma matcha, como é Giovanni? Então, nós vamos fazer exercícios para fazer um grupo, organizador, guia de Tante Lenny. Nós vamos buscar um grupo, com sua casa, o tempo, o ex-casa, o original look. Vamos buscar coisas para o bom ano, e lift-up, upgrade, a nova geração. Nós vamos cantar, para a luz para nos bailar, para a luz para... A mesma geração. Então, nós vamos, não o que acontece no teatro, mas algo para level-up, Então, nós vamos organizar, começar a tomar lugar, o festival de canto ABC. Ok. Então, nós temos a visão de preparar o bom ano de aqui, mas up-level. Então, eu tenho um festival com quase, se eu me não estou equivocado, 18 cantantes. Não há mais nada que eu vou mencionar, David Franz, Peter Finis, Denise Coffey, Ami, Hilda, Liche, Saragossa. Então, a ironia está com que eu tinha gravação. Sim, ok. Eu tinha gravação de Artines, naquele então, no meu computador. Com todos os cantantes não. O Frazio, o Tilman Defunto. Entende? Estava com um grupo de muitos, com a Sônia na Moneiro, para sacar talento. Ok. Então, isso é isso aí. É audio, portanto? É cantante. É o festival de live gravar. O visual ou audio? Não, não, audio, audio. Eu não me chamo de audio, não é audiovisual. Então, nós vamos, Denise Coffey, a Gana. Nós vamos, para o finalista. Ok. Depois, saiu David Franz, quando estava Peter Finis. Acorda claramente. Denise Coffey, seu compositor era Caliço Coffey. Ok. O meu compositor era meu tio, Eddie Melan, com Esquibi Chapin. É de sua coisa. Não tinha que dizer isso, mas isso faz sentido. Agora, Denise cantou Papistimar, ama canta Chapin. David Franz canta Piscador. E Peter Finis canta Pali mesmo. Uma composição de sua mãe mesmo, senhora Finis. Então, o festival é aí, a pône com Boneyru, a resaltar, riba, é festival, a qualidade de resultado. É verdade. É uma competência aqui, não é uma competência forte a ABC. Sim, agora não. É um nível. Então, o que é que está passando, tá? Nasco é net 2. Ok. De cada isla, para participar do ABC. Eu sei 2 não, para o ganador, para o meu finalista. Eu tenho que ir para o meu finalista. Eu tenho que ir para o meu finalista. Ganador de 2. Então, para ir para Aruba, para o meu festival ABC, Então, segundo eu, se eu não estou equivocando, estava aqui único. Ok. Já? Sobra com a nossa queda de um hotel. Estava aqui pegando o Concord Hotel. Hoje em dia tem um outro número. Tudo isso é grande, Giovanni. Tem memória e com a gente ajuda. Mas a nossa abuela tem Chapin. Chapin estava aqui com a bula malu, Romano. O pico malu. Ok. Então, eu vou dizer agora. Para mim, era algo novo. Eu não sei que era um dia que não estava em uma organização. Estava em Lani, com a Rangos Comissão. Quando eu estava em Itempe? Em Itempe, em 1909, eu estava em 22 anos. Eu estava em 8 anos. Ok, ok. A minha missa é ofre de tocamento. Não sabe pedir cantamento. Cantamento e sem despromessos. Correcto. Eu não me acoracei quando eu estava lá. É uma missão, mas eu estava em nós ali. Ele era em nós ali, mas carácia sim. Mas eu estava em domínio arte. Eu estava em domínio. Eu estava em domínio. Eu estava em Minha. uma peça. Cantei um biavo e eu estava na quarta. Estou mal tocado, mas um dia me tocou a quarta. Então, ela fica assim, vai e vai assim por isso. Então, se você está basando com confiança, ou se você está basando com talento. Então, eu tenho tudo isso. Eu falei, não é, vai em trem, vai, 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 você vai, não sabe, um dia pro mês, no Teatro Oranha, agora que é banda La Nueva Generacion, com a Arnelha e sua orquestra, sem algum entregante, você vê ou não vai sossegar, então, nós vai em trem, um dia pro mês, esse festival que falta de punxar domingo, não sei, trem, já sabe, a passatura é péssana, começa, a me tá me sou, a ideia não é, mas com o meu bairro, me sou, vai, garipo, me sou, corre para 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 garipo, Giovanni, então, coragem, aí não é, tá começando, a turma, quase, pequena, então, a minha maior, para que eu o meu bairro, subi aache, e a minha última coisa, tenho que passar sua peça também. Agora quando passo minha peça, eu lembro, quando a Arnelha tocou a timbal, quando você fala o pianista, tocou a timbal. A vida vai, c... Vamos aqui. É isso aí, eu estou aí. Foca! Foca é bom! É que vinha aqui, tranquilo, e digo, vamos, vamos que se toque o raro de piezas de Paraguay . Assim, vou repetir. Assim, reclama-se de repetir. Assim acaba, vamos comprando uma intervalada, um momento, uma mambo, uma campanha, uma contávita, uma que tenho tempo. Quando você diz coisa, tem alguma coisa ou não, tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Sim, sim, sim. Quando você funciona o banco, escutamos. Sim, sim. O que você faz isso aqui? E aí vai, então, sua manhã é festival, eu estou no lugar, parou um pinca e eu ganhei o festival. No mês, estava até um pífia chiquito. O net, o que eu curado é top. Eu pensei, Denise ganá-me. Denise, sua peça estava até bonita. Papai e papai estima. Então, o que que a pífia está? A pífia está com... Não vai gritar um pouco, então cai um tiquilado para mim. Ok. Então, a pífia está com a melodia que eu arreglo para cá de cima. Mas é de tal forma que cai de 13 e cai de 12. Então, depois de um pouco tempo, eu quero, não estou seguro, eu quero o resultado. O que eu me avisava por aí. E manda a nova geração a pensar, Ei... Sabe, Kiko? Eu tenho 1, 2, 3... Antes, eu estava em terceiro finalista lá no quarto lugar. Ou seja, 1, 2, 3... Da nova copa, não escapa a cena prêmio. Não é trofeio. Não é trofeio. Eu quero que... Eu quero que... Eu atendia o grupo organizador, E depois eu me dizia Artines. Eu digo Artines. É o nome do corpo bom bom. Então, não é preciso entender. O que o bom era, assim... É algo... Up-level. Sabe o que o disco tem aqui? É a composição própria. Antes, eu também canto um pouco de... Mano de carioca, mas eu também canto. Composição própria. Não pode perder. Então, se eu não cagasse, Eu estava com a roupa e apertar. Eu não queria gravar e gostar. Ok. Sim. Na nova geração, Eu fiz algo para o peco, para o boneiro. Então, eu estava com a Denise cagando, naturalmente. A minha primeira finalista. Se como é David França, De três lugares. Quando o Peter Finis, Estava estando em quatro lugares, Com a pontuação, E ela caiu dentro. Assim, a nossa bola vai corçal. Grava dentro do Ivan Castudio. O Ivan Castudio, E grava a chão, Vai de tal forma, Que... Agora temos uma coisa estranha boa, E quando é real, grande. E gostei... Para repetir, A minha primeira vida, E ponto dois minutos e trinta segundos. Ou a quarta de um lamplê. Um 45, Ok. Então, quando eu fiz um lamplê. Dei não o lamplê, 45, Então, quando eu rastrape, Eu me vou fazer um trimestre e me dizer, Se você não tem o tomo, Você está em torna um balcão. É quando eu fiz um pedaço, Então, quando eu fiz um pedaço, Um pedaço, E quatro minutos. Então, Ou um pedaço na minha joia, E assim, Eu sei que chegou aqui longe, Que é um pedaço para o que fez. Tem um pedaço para o que fez. Eu fiz um pedaço para o que fez. Um beijo voltando. Agora temos que ter uma peça inteira, mas... Assim temos duas peças. Temos que ter uma peça inteira. Temos que cantar inteira. Nós não temos que ter uma peça inteira. Você está gravando agora. Isso é tão bem. Isso é tão bom. Nós temos que ter um estúdio, chamado Ivanka Studio, de 4º de Guabário... Você não está com quem está, mas ele se chama Ivanka Studio. E ainda temos um sample de 45 anos. Uau. Isso é bom. Agora vamos ver como é. Então, não temos um chapim ali, então eu tenho vergonha para não chamar-me chapim. Então, o chapim estava com um avião de ALM marcha com os hospitais. É como um carro, Giovanni, um carro. Um pulo malo, um malíssimo. Não é um malo. É um pulo malíssimo. É um incomodo. É um alto estômago. Assim, não se gravava. Depois, vem a ABC. Depois, vem a ABC. Então, vem a ABC. Então, vem a Aruba. Vem a Aruba. Tem chapim. Então, vem a soportar. Já, vem com chapim, a trobe. Outros muitos eram maiores. Eu não sei. Eu sou de avião. Estava organizadora. Estava organizadora. Estava organizadora. Mas, vai. Eu sei que é de um hotel. Nete, bonita. All inclusive. Giovanni, não compra caio ebbo para nós. Não compra paleta de ebbo. Eu sei que é de dois dias. Treino um dia. Vai ao festival. Então, a sala é mais popular. que é de dois dias. E, como você vai, que é de um prêmio. Segura, nós dois, nós dois, nós dois de Bonero. Tava até, Jib Dourão. Tava até de um festival também. Então, por que me avisava com a Pia Selaganda? É auto de minha vizinha, havia um cauchinho... Uma lia! É, é! É, é! É, é! É, é! É, é! É, é! Atos, os mesmos acordam a Kall y Prius Iofla, que é o negro ha sido um impacto inmenso na Aruba. Tem, constantemente clases de líder na Miso, há uma família mes Seria certo. Então, que uma família memória com uma동hora para 10 e se há 5 Famí development tem 50 em tens. Eu sou o fermentor del anterior... Uma classe mais popular! Nacem mais bochinhas, o ente repúblico que você senta aí. Mas é coragem como é que você tem, é movimentação em cima do stage. Você sabe? Por lá que eu cantei, eu me senti uma tumba, mas até com o The Jackson 5, não se promete com a televisão da Norte da Linha. Com antena. Então a ABC, Michael Jackson, eu me senti uma liga, mas eu não me senti. Eu me senti uma liga, mas eu me senti uma liga. Aí não é popular. É popular. A dor é a família daí. Um tumba, um gugu, um gugu, estranho. Que a família não é cerca? Eita mento. Ei, Giovanni, dá-te confete. Eu estava assim, para ficar com papel, um chiquinho, um chiquinho, um ombligo, assim, chup! Imaginava. Eu estava em parto, comienzo, um chiquinho, um chiquinho, um chiquinho, um chiquinho, um chiquinho, um chiquinho. Um chiquinho é muito ruim. Um chiquinho, um chiquinho, um chiquinho, um chiquinho. Ah, você sabe, mas tinha um chiquinho, que você sabia como que você estava fazendo. Isso, mas tinha um chiquinho. É um chiquinho que você estava em um chiquinho, um chiquinho e um chiquinho. Então, eu me senti um chiquinho. em mim não sabe, mas de bonheiros e não. Quico tem motivo, não sabe nem o que sabe. Mas, o dia que passa, não se começa a fazer algo de Space Call. Não está um barrio de hobby músico, creativo, não se levanta de Black e Combo. A Black e Combo é uma história maravilhosa. Eu era cantante, antes de tocar a Dona, eu era corista, eu era cantar, um negrito de Battei, pensava que o Edith tinha um rivalão plena cá, não escuta, esquiva, não entende. Agora, eu tinha imagens que eu nem. Edith mesmo, eu não escuta, minha mamãe escuta. Escucha, é não, não sabe se não escuta. Agora, é um par de tocadona? Edith mesmo, é Black e Combo? Sim, Edith está-se, o Celso está-se, o Cháquiz o Romão. Nós tem defunto Kenneth, Alberto, o Diabo. Nós tem, se não me equivocar, Sandy Bred, não está aí. Nós tem banda, nada, é um bicentário. Então, a parte de Black mesmo, o que mais você tem como instrumento? Dentro de Combo é? Tudo bem, não é? Não tem nenhum instrumento de corda, não tem nada melódico, nós está inventando os instrumentos. Ok, ok. Esta zona, rítmicamente, esta zona, é um hobby bom. Então, a coisa que nós mesmo se atraja, quando nós estamos inventando um lugar na casa, nós podemos transformar em um instrumento. Antes, você tinha lata de kerosene. Número, tá? Correto. Então, eu me lembro da família Seruva. Eu falo Uva, tá bom? E a senhora da panaderia. Ok. Nós começamos a levar o pão. Agora, e se ele não está bem, nós vamos entregar o pão. Nós vamos entregar o pão. Nós vamos entregar o pão. Nós estamos bem entregar o pão. Então, nós começamos a entregar o pão na nossa linha. Nós queremos a pasta de rancho, vamos de Caicá e Sicília. Nós estamos bem no norte. Vamos de Xandor. Nós vamos no norte. E a parra tem um grupo de cinco mochas. que os animais têm doença eutass querem ver o Nepice de Alba. Aagem da Anais. Imaginando que, que ele faz assim? Ele vai assim como para longe. Para de distância, não significa o jeito. Para de distância, então, Vissar, vamos a chamar aqui. Lhantan é viktig, segundo o vizidário, que não é glorioso para aquilo, mas não está fazendo algo que está criativo, que está melódico, ela sente o ritmo. E estava até beijando na Niki Boko, para cima da panaderia, que está na casa, e passa e descanso de Papastasia, estava até beijando com um grupo de baile de Niki Boko. E ela vira que é muito grande e não se linha aqui, está fazendo algo com ele. Giovanni, do Black e Combo, motiva a resultar de uma fiesta. Isso é um Black e Niki Boko. Mas, eu não sei se lembra, mas 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 não sei se lembra. Mas, agora, você tem uma fiesta, fazendo um show com um boneriano humilde, e depois do Black e com música para um grupo de muita baile. Não sei se lembra, mas não sei se lembra, mas não sei se lembra, mas não sei se lembra. Não sei se lembra, mas não sei se lembra, mas não sei se lembra. Então, agora, quando você está na casa, vamos nos comentários. O Black e Combo 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 O que desenvolveu o conhecimento musical? Sim, toca e canta com Giovanni Mercera. O que desenvolveu o conhecimento musical? O que desenvolveu o conhecimento musical? O que desenvolveu o conhecimento musical? Dames en heren, vanuit de schatkamer van de Bondigro willen wij u van harte uitnodigen om weer naar Duo Penotti te kijken. Elke vrijdag, na Wega die nummer, om 20 over 8. Televidente na, da nossa trope, turja pierna anoche, despeis de vega de nummer, 20 pas a de 8. Natuurlijk, alleen op NosTV te zien. É canal netamente boneriano. Cast de Emoción. Vitamina pa' mente, alma, i espiritu. No perdeu. Cast de Emoción. Turja luna noche mitare 9. Aqui, na MinosTV, é canal netamente boneriano. Ya pa' más con un año, nos tabibando de un normal nobo. Flamingo TV i NosTV de enquadro pa' ayuda frena e pandemia aqui, ta queda pone énfasis pa' tur ciudadano que da usa tapaboca den luganan público i sitiurancaminda no po' mantene distancia social. Esa aqui, mentrastanto, nos no llega e cantidad vacunada di 85% di nos poblasyon. Pesei, vistivo tapaboca segun reglanan existente. Esa aqui, tu mensaje, di Flamingo TV i NosTV. De onde nos abim, vacina sa, na onde nos me sepai. Perencia, tadunabo, é llave de pasado e é porta pa' futuro. Ya tamás con un año, con nos tabibando de un normal nobo. Tapaboca, desinfectaman, tened distancia e, más importante, vacunar. Turja aqui pa' ayuda frena e pandemia que o mundo completo tá pasando den. Nos deseo, ta, pa' vai back non boneiro caminda nos por recebi visita a trobe di turista nan pa' asinan nos economiña por drai a trobe. Pa' nos porbraza un ser queri e dun eca gente humano. E, más importante, ta, den companiña di nos famiña nan manera acostumbra. Pesei, usa botapaboca e vai vacunar. Esa aqui, tu mensaje, di Flamingo TV i NosTV. Share nos website kubocernan keri den exterior e la ganan tambe experienciar nos programación. www.nostevbonera.com WACNOSTV, una kubota. Televidente, nuestra back then es de dos partes, de Dale Clave, papeando a Buenocchi, con Robert Sánchez, una historia, un trayectoria, mas a largo mes. Minta queira, que despues no sigo brinco un partú, vos so, minta queira, non sabe que é da Clave. Posa, di un paribliama, va a o programa, nang, casi turta vai partú. Ves, checo, non se fico alargar e morar, y vio, se pa, mi, coli un gol, pa so, pañame, to difícil. Bueno, si, si, mi sabe, sa, tabbe se no sta apreciado, sa apreciado, va a drop in. Se, que no, Robert, vos promete instrumento, vos so, daba canta, cantante, vos promete instrumento. Ok, mi promete instrumento, daba da quarta. Ok. Mi notaba da ti un quarta, sobra co, va, otro, la mina, la mina, la me explique, sin aquí. Otro da mira de bo, más tanto de un, daba rupi se que vos da mira. Ya, ya, ya. E risultato, hopi, más después te contas. Ok, e un amigo, dime, Ciano Silberi, su data de crianza, son ben, ahí compro un quarta pena queci. Pa, e ti, un quarta. Si. No, que te interesa de un quarta, tanto, ah, mi si te interesa. Ah, la quarta de queci, un tiki, falo de tiki a ver-que. Pero, te sayos no, ça tiene, tanto, da algo monumental, si no se compisa. Un amigo ti un quarto de queci, ou, que me sedemos, gememos, etc. Enfim. Ah, de schnell, e pendiente. No, un contraté, mamá. Si, si. Si, correcto. Quarta. O que é que está passando? Nós estávamos em uma, ou seja, outra. Despeito da Eswerda, tem um trio. A mim, Roy e o Chano. Não estou vivendo em um triângulo. É bom, Chano vive a Ivana, Roy vive a Ivana. Despeito da Eswerda, está sempre que Chano não se vai, pois Chano tem um alvo, tem bala, bala e cuero. Vem no seu bairro, não tem tempo. Eu tenho quarta, o que é que me está interessando mais, ainda tem um bairro que Chano. Não, eu não fiz para mim. Espera aí, Chano. Roy é interessado em outra coisa, mas eu estou interessado em quarta. Estou mal e disse, o ritmo é muito tempo, não sei ritmo, mas melódico, acordo, muito tempo. O que é que eu estava falando assim? Eu me saio dentro da praia, a nossa linha da praia e a praia e a praia. O caminho cai praia, o que é a praia e a praia e a praia, o que é a praia e a praia, então brinca com o outro mesmo. Eu saio, eu não sou do Chambuhu, do Chambuhu para o Paios, eu sou do Chambuhu para o Paios, para mim que eu fosse dominante de quarta. Mas o meu pai vai ser capaz... eu estou aumumum, mas... quando você pensa... eu estou aumumum, eu estou aumumum. Eu estou aumumum de quatro anos, mas eu vou te ler para mim. Puntra a puntra... pastor timpã... sim... agora eu vou ver, já é... para oferecer... Sonido, oído, a liga, a estela e a quarta. Estela e a quarta está um, o tono, a corda, como está assim? O que é como está assim? Eu estava a pular a ventana de noite, agora tem San Juan ou San Pedro. Eu estava a banho, agora eu tinha o sonido, os bancos de ventanas, e os meus sonhos me dão a mão e a minha mãe, me disse que ia parar. Se não está dormindo, a minha mãe pula a ventana e vai. Opa, é que era o pai do que a gente me atuou, o que eu estou com a quarta em grupo de São Guão, São Pedro, com as carras, onde está a sua mão. E a gente se acorda, a tarde eu estou com a quarta, não come, mas passa por dentro da casa, não é por dentro, antes de cá, não tinha de ir para sair, ele já está passando o que foi só do lado. Passe lá no caílano vai para boas. Chega lá do pai, na minha deda e bota ar, mas você ainda disse, paiu, aí era a minha culpa do coque. Que acordo está agora? Ah, não, não é, tuve, é sol. Então eu disse o paiu e eu comecei a fazer esse outro bar para bater um ritmo, mas o que tem que fazer? O que você toca uma peça aqui dentro? Uma canta, eu canto, o que eu tenho? Bota em câmbio a quarta. E ele saque a segunda. Bota um dedo e sobe. É que é mais fácil. Sol é mais fácil. Arriba a quarta com o rei. Olha lá. Só dois dedos com um. Agora vai dois e o problema vai começar. A gente senta a tocar de uma peça na terceira. Tocou de primeira e segunda. Um dedo, vai com um dedo e descreve. Aí não é assim que eu toque a quarta. Mas vai, vai que dá profundidade. E sol, mas ali vai outro acordo. Minha era a ponta. Assim não é que eu toque a quarta. Até agora, meu instrumento preferido, Giovanni, da quarta. Quando eu meti um paixão assim, na grande, para a quarta. E de quarta, mas ali vai todo o instrumento. Ah, o que eu estou fazendo com o quarta, é um co-serio hoje em dia. Um co-serio. Mas, quando eu toque a Aguinaldo, na nossa linha, eu toque dois grupos de Aguinaldo. Dois grupos de Aguinaldo, de mesmo momento. Imaginava. Um, de fundo, Jucci Brick, o nome da Sandy, e outro também de fundo, Vivian. Dois grupos de Aguinaldo, do norte. Eu toque a gente para o povo, do norte também. Os Caminantes com Estrelas do Norte. E outro, me bateu uma campana. Os Caminantes. Eu toque-se. Toque-toque. Para mim, com a gente para mim, sebra-se, que é doente e de uma banda, as minhas um peito, porque eu tenho mais um peito. Eu tenho um acorde. Sim. Então, Martina Martilha estava a tocar a quarta. Com o meu burrito, sabante, queim, 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 queim. Então, aí, vai. E aí, vai no norte. Não vai no norte. E aí, vai no de Pisaimama, eu sou o Tapani. Toque-toque, campana. Então, a minha vida me tocou, tocou, tocou e virou galinha. Moc, 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 moc. Então, eu me senti muito chistoso. O que te passa? Quando eu chego ao norte, Martina, no Porto, ora. Quando eu não vou vir no trem, a minha lanta parou e me disse... Em vez de cantar coro, se a Martina não for vir no trem, eu toquei a quarta. Eu não sei o sol, eu não sei nada. Ficurasse. Ficurasse. Acostar-me, vai chegar a Martina, ora, bom, 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 a minha lanta parou. Pela mostrar-me. Assim não me chegam a coro. Imaginava, é tempo, né, Robert? É tempo, né, quando a nossa estroga, quando a gente chega, a gente não está. Então, hoje em dia, a gente tem roupa e roupa fácil. Roupa e fácil. Informação, botar no Google. Um dia, pode pagar no Google. para um dia passado, um dia em dia, um dia em dia em dia em dia, um dia em dia em dia em dia, um dia em dia em dia em dia em dia em dia. Mas, hoje em dia, minha universidade é o Google. Correto. Google, senhor. Eu me meto e saquei lá. Eu me pecoi de trupe e algo. Eu tenho uma para me meto e saquei lá. Me meto e saquei putri. Imaginava. Me meto a direção de motor. Esta coisa é super. Me meto esse código. De como? Facilidade. Tecnologia. Sim, sim. Então, eu estou muito feliz com você. Se você está fazendo vida fácil, mas você não está interessado. Correto. E eu não te me lembra, você quer que a juventude ou a dia. É a minha época. Você quer que a minha carreira tenha uma carreira de armamento. Não se senta de banquim. Não se senta de struggle. Imaginava. Não estava até conta daquele então. E isso é muito importante. De quanto é muito importante para mim. É muito importante. Não venceu todo. Não vai trabalhar. Não vai trabalhar. Tanto. Sim, sim senhor. O que aconteceu? Eu saí da Quarta. Eu descobri. Um. Eu não me lembro brasileiro holandês. Ezelsbrugger. Para guitarra. Em mim, o mundo musical, com a mente musical. Eu abri. Completo. Eu disse. Então, agora com o tio Pete, de fundo também, meu tio, outro tio de mim, o Pete meu larga, estava aqui para nós, de casa, bandido, Roy, Ciso, Chano, e estava aqui com um quarto para trás, e a guitarra sempre do sistema, mas estava aqui. Estava aqui na garage, uma garage de Lima, de governo, da Croce, não sei como é, não era interessante porque era uma guitarra que era interessante. Agora eu vou escoltar, eu não sei, mas eu fui muito bom. Como é que você faz? A guitarra do sistema, eu tenho que buscar uma nera, onde eu tenho uma guitarra, só para a guitarra. A quarta tinha quatro a guitarra, a guitarra tinha seis. Mas você tem um caminho para me compreender um bruxo para me chegar na guitarra. Aqui, como eu vim descobrir, é lá, arriba a quarta, está vira, como é a quarta a guitarra, né? É lá, arriba a guitarra, e aí está vira. Riva a quarta. A guitarra é uma guitarra, é boa. Então, vai se você está, agora vai well, Sol, e agora... se ela, você quer rei, é Sol. O que você quer? A qual você sabe? Sol, essa vira e rei quarta. Ok. Só a guitarra. É dois dedos, não é? É dois perdos, não é? Não usa aí. Essa aqui também é o rei de 4ª. Me diz, ei, dez... Quê que vai virar? Doi de 4ª, vai virar a guitarra. Doi de 4ª, vai virar a guitarra. Assim, me mexe a desenvolver a lógica de música. É um instrumento de todo mundo. Todos os instrumentos. Nós mostramos uma dúvida. Nós tocavamos todos os instrumentos melodicos. O que nós fazemos, nós fazemos atenção. É um instrumento de percussão. Ok, ok. É isso aí. Eu não perdi. Eu toquei um instrumento, uma campanha, uma coisa diagonal... Tau-tau-tau-tau... Pita-pap... Me por assim. Mas eu vou pegar o meu bairro, três, sete, quatro, quatro... Eu já trago dez dias. Eu já trago dois mãos e dois pijamas. Malu, meu irmão! Quanto é o instrumento que você toca a voz agora? Um instrumento de corda, eu tenho um instrumento na casa. Quando eu me invento, eu me creio. Por exemplo, eu me trouxe três. Converti uma guitarra em três. Eu tenho um instrumento de quatro cordas, começando com o ukulele quando era pequeno, e uma bandola de 28 ou 29. Tudo o que eu tenho, eu tenho um instrumento de corda, eu toco e eu tenho. Eu gosto da minha massinha, de mim estar. Eu toco um instrumento, dificilmente eu não sei com o Giovanni, e eu tenho que tocar reggae, mas eu fico com a guitarra. A guitarra não pode mesmo. Eu tenho uma guitarra, toda sorte, marca, toda sorte, o caixão jazz, acústico, semi-acústico, western, string, nylon, tudo sorte. Quarta. Quarta. Personalizar. Malagatrão quarta, eu passei um programa, agora com o editor, editar o programa, para me mostrar como Malagatrão quarta, com a pessoa com a máxima estima da minha vida, com a minha neta. Arriba é barrica. da quarta. Jesus me estima. E assim eu não estou nem a minha vida. O que eu passei? Eu comecei a inventar. Eu comecei a inventar. Eu comecei a inventar. E quando eu não saíam, foi minha casa não me enviá. E aí eu isso al redor, vai meu cantor para ver as bromas com ele, numa da plataforma, tudo mal, no meio, não era assim, não era assim, mas o quarto não estava para tocar, um público. O quarto estava vai virar algo, um prestigio. Mas ali, amigo Juan Ángela, vindo fora da guitarra e acaba começando a explorar a música com essas pessoas. O conhecimento é Evaristo Chung, quem não se acorde, aliás, Raton. A mí também não me chamou Jack, mas eu sou um grupo da Chiquimaneira. Tampouco. Um saludo. Ela tem um grupo que vai fazer um show, mas isso não pode fazer. Chico, ela engana em sua mente. Amigo Juan é um bom amigo. Estava junto com Eddie Cristiano de criança, Dori Galligan Combo, Eddie está suave para instrumentos, blablabla. Então, ela tem um álbum, ela tem um amigo de Juan. Juan é um sobrinho de sua casa. A minha criança de Eddie Cristiano, gostou do seu padrão musical. Ela tem um dos pra mostrar pra tocar o potwari de Tony Sherman com o Daddy Brawler. A minha criança tem um álbum, o Juan toca o piano. Ela tem um álbum que vai fazer, então, muita coisa que ela passa. Então, não se engana a Evaristo, não tem uma atenção que ela manda, não? Que tem uma roupa grande, não, que está virando grande, que está vendo que não conhecimento. Então, tem um pouco, muita coisa que ela faz. A minha criança tem um álbum que vai ser muito forte. Não tem ninguém assim. Então, aflada, não tem atenção pela parte musical. o conhecimento musical é muito nada. Ele assina, amigo Juan, assim toca o piano. Ok, great. Assina o nosso conhecimento com o piano. Robert, quando nós é arte de, nós somos DJ também, em banda. Quando nós é arte de DJ. DJ? Ok. Eu estava vivo na Corsau, estudiando na Corsau. Maria Immaculada de Licea, Mel. Eu não fui à escola, então eu estava tendo o tempo de casafas ali. Não, não, não. Não, 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 não. Eu estava com os negros da Corsau. Eu estava... Eu estava fazendo isso em Punde, eu estava fazendo isso. Angelo. Não, Angelo é um mini-shop, mas é um disco bat. Tic Tac. Tic Tac. Sim. Eu pôs ao meu tio... Eu estava com meu primo e comprou um CD, eu estava fazendo isso. Ele foi... Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac, Tic Tac... Ele foi... Ele pegou o uso. Eu pôs um... 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 Eu não vou dar um dia de noite, mas com uma casseta, e eu vou dar um câmbio de switch. É coisa mais boa, é uma maneira que toca bom. Quando ele é um atalhaço, Caspar, que vem aqui, tem um play, boteia pano, com a mão, boteia, passa pano, acaba dois minutos, ou três, cinco minutos... Não, eu estava bem corrido. Assim, a madrinha está em contato que é um fichão para tocar música para a gente bailar. E aí, não abriam. Mas como você drago aí? É com elástico e está drago, não? Não, eu drago meu dedo. É. Drago o dedo, vai com o speed de elástico. Com o speed de minha zona. É. Assim, não. Quando eu vim para o Bonneiro, eu comecei a trabalhar na bolsa de Bonneiro. Eu estava junto com o meu amigo Elston. Tu tem? Que anos é essa idade? Eu tenho 16 anos. Não, eu tenho 16 anos. Não, eu tenho 16 anos. Não é bom, eu não sei que não. 16 anos eu tenho. 16 anos você tem? Eu estava junto com o Elston, sim. Estava no estúdio. Estava Elston toca, com os amigos. E eu vim olhar. Eu quero ver como você toca rádio. O que eu tinha aqui, eu não comprova o que era meu pai. Então, tem um pouco de tenta, toca disco. Eu tinha um immerro. Eu tinha um grande velho para andar. Então, tem um carro. E eu tinha um carro. Uma vez você tem um carro com a 33. 45 ou 38 anos você tem uso. E se tomasse com o Winch. Eu não tinha medo, você não ia fazer o negócio. Onde tem 2? Três anos eles estão. Com o papel. E se senta muito grande. Se senta o Elston. Estava era o hora. e eu estava, agora que está em minha escola, eu me vejo a trabalhar na minha papia, através de EYP, com PA2, arriba com 114 quilômetros, quilômetros, com o quê? E como era fascinante. E Elston, quando eu gravava uma propaganda feleciana, quando eu estava com o Ministério Público aqui, quando eu estava lá na radio, eu estava gravando um tempo com uma companhia de cargas e dentro da radio eram três. Eu estava gravando como cantante chiquitundu com tantos anos, tantos anos trabalhando na radio. E uma coisa fascinante era uma chamada, um telefone grande. Alô, PGB2, Rádio E3. E eu, Giovanni, era uma coisa fascinante que eu estava interessado em coisas, mas eu estava gravando para mim, quando eu tinha 16 anos, eu estava gravando um novato, eu estava gravando na radio. Eu estava gravando na radio. Eu estava gravando quando eu estava gravando na radio. Antes, eu estava gravando assim, Stem Proof, uma lãs radio. Sim, você estava gravando um tempo, mas se está adequado para comer na área, tem regla, e eu ia puxar, pegando o papel. Uma pessoa que não tem um rol de erro, não pode entrar na rádio. Se você tem, não tem color, não pode entrar na rádio. E tem uma pessoa que pensa que tem internet com o laptop. E aí é nosso comissário. Me acorda, se me está no vídeo de minha mente, se você me acorda, Robert Dos, Robert Mercerra, é o último locutor no Boneiro, se me acorda, com o AAC, o Stand Proof, porque o meu lance rádio passa para a história, com a telecomunicação e antias. Não estava agora mais que isso. Ok. E o último, você me acorda, três lunes, depois me guia, você começa a traer o ovo, não como DJ, o ovo bem despido. Mas a mim vê rádio. Essa é outra história com o ovo, não sei lá. Então, esse é um mês que eu fiz. Então, Feliciano, eu estava com o dono de Rádio 3, avisava-me, ok, toca, o disco acaba, toca o disco. Não é que eu consegui botar um outro, é só um, começa assim aqui. Não é que está para aí, não é? Ah, minha senhora, botei o disco, toca, é só começa a tocar. É só um disco na Winch, se está drive, minha senhora, direct drive. E agora vai bom. Ele, ahm, o primeiro botão, é só uma torta. Ele disse, não, ele disse, não, não, é só uma torta. É só uma torta. Assim não vai começar. Agora, depois eu comecei a gravar propaganda. Então, aí, eu comecei a tocar de um voo, mas eu sei que, Elvis Inashiu, tem uma pessoa que se chama Mix, que estava a tocar de mim. Mas eu conheci Albert Celestein, que é o DJ, no ano passado, quando não tinha tempo de Mix. Elvis Inashiu, com Albert Celestein, é o primeiro DJ que estava a Mix, via long play, ou via turn table. 30 anos. Ele tinha técnico, era algo pirantico, mas moderno. Mas, Elvis Inashiu, a Sinami, o Sprucha, o Jean-Pierre, com para atender com ele, é 30 anos. Isso é um mix ainda. Então, nós tínhamos bem, e aí, fiestas a ti. E aí, na discoteca, para o cliente, a noite, e o DJ, vai morrer, ou não, a primeira dia de Spesco, ele não está. Correcto. Então, eu estou, e estou, eu estou tomando, na série, com uma over, DJ de WoW. Com eu, mas ele se 17. Eu estou, eu estou, o hobby manager, eu estou, campeão de Antillas, A dor de Gana é competência de Antias, em La Fontaine, em Corso, com o Pup. Na Ruba, Gana é competência de Antias. A propósito que a competência não existe, mano. Sim, né? Sim. Mas o Bonero é a Gana. Pra existir um Boneriano, se ali vai em Corso, vai competir, não tem bola, nem ping-pong, nem foley, nem nada, até pra DJ, chega a Gana. Isso é um ano que eu trago na Raya Hoyer, Raya Oredos, Guirão, o papel de Faisal Osborn, Timmy Carson. Outro ano, quando a voz que tem nome, dá pra estar instrumento trago. A mim é um chiquinho, mas eu tenho um tour. Puntro ano que não tem tal, 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 um play, tem uma hora pra tocar, um mix. Dime que parte musical, conhecimento musical, precisa de Kiko combinar com outro. Assim é como o pai, eu mano. Gana na Ruba? Não. Mano só, você te mira. O Rado, o Rúmão, não sei dizer, não sei, não sei, mas não pode ser outro de Dune Boneriano ganar. Sim, então... É quando a gente toca 24 horas, é uma fama tranquila na Kosovo. Sim, correto, correto. Agora, quando a gente está no Tunnel, a gente passa, então a gente está estudando na Kosovo. Então, assim é quando a DJ é bem, Uovo estava em um lugar, que é um lugar, que você pode compreender a química e a papia, estava em um lugar que estava em Yen, feijamars, mas o único dia que estava acelerado estava em Jaluna. Já domingo estava em 2 funções. Matinei, acelerou uma hora, grande. Tôr, de já março, pá, já domingo, Tôr, dia, então, sabe, eu fiz aí, tem 5 horas, e meia, então, vai escolher, setor. Pá, que dava. Pá, que dava. Pá, que dava. Eu estava em TMP, então, eu não pensei assim, mas, eu estava em TMP, de uma maneira indispensável. Se Robert não me tocou, eu comecei a ficar cansado. Aí, meu amigo Robert Doss, estava em TMP, ele 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 estava em TMP, então, para mim, assim, eu estava em TMP, então, eu estava em TMP, então, eu estava em TMP, e voltava a míouvra, do meu yapıyor, eu estava em TMP, para mim, schon estou gravando, primavera. Aí, eu morri à décima da nhà, com o Robert Doss ganhando nele, com o Sine��서. Então, da minha nota, você vaiその mês Robert Doss, logo, deram tenho o meu Robert Zona do Numero. Eu estava com um ano, só um mês, caso, o Robert, eu morrer no Bom Section 1, então, Roosevelt Zona do Numero. 2, 2 e 5 vai ser, Robert, 2 e 6 vai ser. Aí, não dá a mensagem das pessoas. Sim, talvez seis meses, agora que mês, nós trabalhamos um de dois, nós trabalhamos um de dois partes, nós temos assim, mas não chega nem na metade de rouba. Esse aí para mim começar a sair do meu estúdio, me saco, mas não chega nem um quarto. Que é interessante, que é dependente, mas o nosso trabalho tem seguro, seguro, um de dois partes de rouba de sâncias, devem dar a clave, por favor, aqui, uns cinco horas, uma hora chega, mas não chega pendente, mas aí. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe.